Então, olha nós aí, novela pra baixo, um oferecimento mijo de égua Tamo junto galera, canal clandestino tcherno aí com vocês mais uma vez São 11 horas e uns quebrados, hora exata do clã clã Tamo aqui saindo da cidade de Uiô, não Uiô, como é que chama? É, extra, melhor, saí da ninhada da prima frio ali, depósito da Lido Caralho, que apertado hein, uuuuh, lasqueira hein, melhor frear do que tentar ir Vai fi Ó, ó o barulhinho Ó, ó Tá igual o DAF, caralho É a praga do DAF Eu até sei, tá vendo como é que o mundo dá a volta? Eu falei do DAF aí ó, tô com o mesmo barulho, só que não é no parabéns, é de barabunda aqui Qual que é o problema? Ontem que eu tava trabalhando, eu tô com um container aí atrás aí né Peguei uns trampinhos de container pra fazer, porque a gente é versatilidade total A gente faz um pouco de tudo Se eu lembrar o nome em português, em inglês chama brackets Italiano chama stafa Em português eu não lembro Colchettes, não, como é que chama? Suporte? Acho que é suporte Se tiver errado alguém me corrija aí Ou seja O motor é assim né É com oito no meio Quatro cilindros, de jeito aqui ó Quatro dos dois lados Bonitão Ele tem um tubo que ele sai ali de dentro do cilindro, do lado ali Faz a curvinha e vai lá pra baixo né Esse tubo né, sai dos dois lados Ele sai assim dos dois lados do motor E entra aqui e aqui, ele tem algumas junções aqui né Pra conectar e outro desce Tem jeito assim né, tipo um tubo né Pra vocês entenderem né E nesse tubo ele tem esses brackets Que são, vamos falar suporte né Acho que seja suporte né, eu não lembro Acho que é suporte Tem esses suportes Ou seja, um em cima e um embaixo Um em cima e um embaixo né Em cada junçãozinha ele tem dois né Um em cima e um embaixo Dois desses quebrou Ou seja, quebrou E com a vibração Ele quebrou o terceiro em cima aqui Cuidado Toma cuidado Estrada estreita aqui Estrada é top hein E ontem Esse barulho que tá forte agora Ele tava bem pouco né Ele tava E parava Só que o barulho de saída de ar Tava muito alto Tava Conforme acelerava O barulho tava muito forte E o carai Esse negócio tá dando E que essas apitinhas aí Eu achei que era problema Na turbina Que a turbina Quando começa a pitar Pra preparar o bolso Que lá vem merda né Aí liguei pros mecânicos Tudo mais Turbina, turbina, turbina Ou seja, já estragou meu dia né Olha que estrada massa Já fuderam com meu dia Falando que era a porra da turbina Aí ontem eu liguei Pro um Pro outro rapaz né Que me ajuda lá De vez em quando No final de semana né Da manutenção dos caminhões E Ele enriquecei Não é turbina cara Isso daí é É É vazamento de ar Ou no intercooler Ou nesse tubo Ele falou o nome do tubo Agora do tubo Agora eu não lembro Dá uma olhada Que vai ser Aí eu olhando Olhando né Fiz a videochamada Tudo mais Fui mostrando pra ele Ele falou assim Olha lá Lá embaixo lá Ou seja Pelo telefone Ele já viu o problema E era esses Suportezinhos Tavam quebrados Os dois Né Três Só que um dava pra ver Que é A Tem um parafuso em cima né E Quando eu tirei o parafuso Ele caiu Os outros dois dava pra ver Visivelmente Tava quebrado Nisso daí O tubo soltou Né Afrouxou né Não soltou Ele afrouxou E a vedação E a vedação Que tem uns anel Ali dentro Ali que veda Né Que é o que tá fazendo A pitaia agora Igual para a brisa Do Daf As argolinhas De vedação Saiu Né Com a pressão Do ar Com a pressão Muito forte As argolinhas Saiu E nisso aí Tá essa Barulheira aí Só que ontem Ainda Ontem à noite Cheguei Era às sete horas Mais ou menos Ainda tentei Fazer alguma coisa Eu cortei uma chapa De ferro lá Lá no pátio do Dave Consegui cortar lá Três Fiz os buracos Né Com o martelo Eu voltei o tubo Pro lugar Coloquei as chapas Né O suporte E Ou seja O vazamento de ar Que tava forte Parou Ou seja Tá 100% Mas ficou essa Ficou a maldição Do Daf aí Ou seja Quando eu saio Quando a turbina Enche Né Eu tava olhando aqui No painel Quando a turbina Ela enche mesmo Aí acho que vai Pressão demais Ele dá essa pitada Né Fica Piii 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 Dia todo É jeito Né Aí controlei Tudo belezinha Conversei com o mecânico Não tinha nenhum problema Que lá naquela parte Lá A A saída de ar É tão quente Tão quente Tão quente Ele falou Que tem um tubo ali Que vai por cima Ali Ele falou assim Ó Se fosse esse de cima Aqui Eu falaria pra você Parar o caminhão agora Mas como é o de baixo E você conseguiu Colocar o suporte E tudo Né Ou seja Deu uma Uma garibadinha Que eu tô ficando Ficando mexando Com o profissional Tô ficando Daquele ó Topzera Eu gasto 15 horas Pra resolver uma coisa Que os mecânicos normais Gastam duas Né Mas eu vou lá E sujo as mãos E ajeito Mexo Mexo Tô mexendo bem E ficou bom Só que aí eu Tipo assim Né Como eu gosto do negócio filé Eu já pedi lá O set Né O O O O kit Completo De vedação As junta Né Que é os gasket De todas as saídas Né Comprei todas Né Comprei o kit todo Comprei as argolinhas lá As argolinhas de vedação também Comprei tudo que precisa Pra fazer o serviço filé Né Ou seja Vou trocar todas Né Com a vibração ali Às vezes Eu posso trocar O suporte Mas eu não sei Se as vedação ficou Né Com a vibração Talvez né Pode danificar Então Então eu falei assim Ah Eu já vou Aproveitar que eu vou mexer Eu já tiro o tubo Completamente Passa Os negocinhos Legal Filézinho E aí Tá subindo Ok Ó Tá vendo Vai Vai falar O mundo da volta E a maldição O mundo da volta E a maldição volta Ó Ó Ih 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 Aí eu já troco todas Né Já pra ficar A trem Filé Ah Tem um trator Lá na frente Lá Ou seja Foi o que eu Consegui Né É Resolver No meio tempo Eu vou trabalhar com ele Até sexta Hoje Que dia que é hoje Hoje é Quarta Hoje é Quarta-feira Quarta-feira Quinta É Quinta e sexta Né Aí sábado Eu já Jogo lá na mecânica Lá no pátio Na mecânica minha Ou seja O pátio Eu não tenho mecânica ainda Mas nós vamos ter E Toda hora que eu uso o freio motor Isso aqui Lá abaixo do vídeo Sempre pra escutar Pra tá controlando Que tá O piu-piu Tá Tá do jeito que tava Né Se aumentar alguma coisa Ou ver a pressão do óleo Aqui tá dando variação Já Vou até colocar o título Nesse vídeo É a maldição do Daf Aí Caralho tio É foda Dá um pouquinho Ó Aí sábado Eu troco Mas eu vou ter que ficar Com essa bossa na cabeça Aí hoje Amanhã E depois Hoje né O resto da tarde De hoje Amanhã E depois de amanhã De outro jeito Ó Pra você aprender Pra você largar de ser trouxa Nunca mais fale De um da feira Tá vendo Como é que o mundo Dá a volta E a maldição do da feira Volta pra você Fala 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 Vai lá Falar do da feira Vai Vou colocar o título De jeito A maldição do Daf E falar Ontem Ontem eu fiquei com o cu Na mão Nossa Já A turbina pitou Minha amiga Prepara o bolso Que lá vem O Volvo Eu sou eu Turbina nova Eu Caralho Eu Caralho Caralho Você tá procurando a mais barata aí né Não é questão de ser mais barata ou mais cara Não Turbina Turbina Essa aqui Pronto Aí ele ó De jeito De jeito né Ficou nem ali Ó Fala logo porra Pra esse caminhão seu aí Tá saindo em torno de 1700 e uns quebrados e uns quebradinhos Sem o watt Com o watt vai dar aí uns 2 bilão Aí eu fiquei calado ele pronto O senhor tá aí ainda Eu Não Engasguei com a água Com a saliva aqui Eu Dois pau cara Ele é 1700 Quais 1800 É cara viu É cara Bagulho é caro 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 É muito caro Aí né Graças a Deus Não é aquilo né Vamos Colocar essas Essas vedação aí Aqui que tá precisando E E E pronto Eu tô doido atrás De um mecânico aqui Pra Pra Regular as válvulas dele Mas não acho ninguém Né Toma É Regulação de válvula É uma coisa bem minuciosa Bem né É Tem que ser um cara Que realmente sabe né Tem que ser um cara que Top de gama Que sabe regular né Ele já tá com 500 mil Então Né Arreguladinha de válvula Tudo Dá uma controladinha Né 100% no motor Que aí eu tenho Garantia aqui Né Que eu tenho aí Uma máquina boa aí Pro bom tempo né Mas eu não acho ninguém 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 que entenda bem De Scania Que consiga fazer né Porque eu não vou levar lá Na Scania Scania mesmo Os caras Uma que os caras É ruim pra caralho lá Que já quando eu levei lá Pra Pra fazer a O alinhamento E o balanceamento Os caras cagarem nele Ou seja Os caras cobram lá 200 contas a hora E trabalham igual Com o deles Tem outro Scania lá Que me falaram Que era boa Só que não é aqui perto né Ela é longe Da onde eu tenho o pátio lá né Eu teria que ir lá E Tem outro mecânico Lá perto de casa lá Que ele é muito bom Na Scania Só que ele Você acarou Regulagem de válvula Eu não Eu não me agarante Ele falou que ia ver Com alguém lá Se alguém Né Consegue fazer O resto Ele é 100% Ele faz tudo Aí tem um outro amigo Meu também Que lá Que ele Ele sempre trabalhou Com 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 Scania né Então muita coisa Ele sabe fazer Caralho Caralho O que que eu peguei ali Eita Deu uma sacudida boa hein Acho que eu peguei o bico da calçada Ali na curva O mais desse container aí É foda E esse outro amigo meu Também ele sabe fazer tudo né A buzina ele que montou pra mim Os negócios A parte eletrônica Que ele sabe mexer bem Ele sabe fazer bastante coisa Mas regulagem de válvula Embrenhar Esses negócios assim Eles já Os dois falam Ah cara Esse aí tem que ser alguém realmente Que manda no negócio Porque O resto ele sabe fazer Mas essas coisinhas aí Ele falou assim Eu posso arriscar Eu falei assim Não se você quiser arriscar Você vai arriscar no caminhão de outro Caralho O meu não Esse negócio de arriscar aí Não dá certo não Então assim Eu prefiro Procurar alguém que sabe né Pra não Ter dor de cabeça lá na frente Melhor coisa a se fazer Quanto tempo de vídeo já tem Nem sei Isso aqui não vou editar ele não Vou soltar ele do jeito que ele Do jeito que ele tá aí Caramba 18 minutos Curtiu já sabe né Like pra fortalecer a amizade Fazer mais outro aqui na frente Aqui Que eu vou passar do lado O Stonehenge Acho que eu tinha gravado outras vezes Mas não lembro Eu acho Não tenho certeza Beijo na boa na acabada Até a próxima Fuma